O Instagram confirmou o lançamento dos novos feeds da plataforma. A partir de agora, será possível escolher como você quer organizar a forma em que consome conteúdo, escolhendo três opções. A rede social anunciou também que vai liberar tags de produtos para todos os usuários. A novidade pode fornecer um grande impulso para as marcas no aplicativo e tem como objetivo fomentar as vendas pelo Instagram Shopping. E com novidade sobre o Twitter, a repórter Paola Tebet. A rede social do Passarinho lançou na última semana uma ferramenta nativa para a criação de GIFs. Ao criar um tweet, basta selecionar a câmera, selecionar a opção GIF e criar seu próprio. O recurso já está disponível para usuários do iOS e chegará em breve para Android. Obrigada, querida. O LinkedIn está lançando um novo formato de newsletter para company pages. Gringa, você sabe. A principal vantagem para as marcas será a capacidade de notificar os seguidores da página com atualizações do boletim informativo por meio de um alerta automático e único ao seu público. Esse foi o Mídia News Express e até semana que vem.